Pronto, joguei bem perto Tem que jogar muito, hein, Duda Senão eu acho que não deu certo Então eu vou jogar mais Bem perto Nossa, gente, vai Olá, galerinha No vídeo de hoje eu sou aqui Porque eu vim fazer uma slime Dentro da água Mas como eu quero Inovar, ser diferente Eu vou fazer uma slime Dentro da água e eu também vou estar Dentro da água Então eu vou fazer uma slime na piscina Uhul Uhul Yeah E vocês querem mais slimes dentro da água Dentro da piscina Já vai deixando o seu like E eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem E não esquecerem de deixar o like, tá bom? Então Já se inscreveram? Já deixaram o like? Opa, meu pote voou Meu pote voou Então você já é uma abelhinha ou um zangão E já fez parte da família Então bora lá E galerinha Como eu tô dando a água De vez em quando a minha franja não vai ficar assim Então vocês vão me ver sem franja Mas vamos lá Então vamos começar Então eu vou adicionar A cola branca Mas eu quero dar uma corzinha E eu tinha a cola azul Que já tá lá boiando Nadando Mas eu vou usar a cola amarela Porque azul é tipo mais ou menos a cor da água Então acho que não vai aparecer tanto E eu acho que a amarela vai aparecer mais Então eu vou pôr aqui A minha colherzinha Aqui Os negocinhos na mesa Então vamos começar Primeiro eu vou despejar a cola branca E eu não vou fazer muito Tá bom né Tudo Você tem que despejar dentro da água Tá bom Próximo Você enfia lá dentro Isso Pronto Eu quero um bem amarelão Agora Eu vou mexer E gente Tá voando tudo Não é melhor você jogar logo o ativador Duda Ai não sei Acho melhor você jogar logo o ativador Deixa eu pegar meu ativador Porque ele já tá lá nadando Lá no horizonte Me pede pra ir Tão longe Deixa eu estar aqui Logo o ativador Gente Dentro da água hein Duda Não esquece Vai lá bem pertinho Pra ativar hein Pronto Joguei bem pertinho Tem que jogar muito hein Duda Senão eu acho que não dá certo Duda Então eu vou jogar mais Bem perto Nossa gente Entupiu Entupiu meu negócio Será? Mexe bem devagar hein Duda Galerinha Olha aqui Formou uma mini slime Pelo menos uma mini slime deu certo Ela ficou bem amarelona como eu queria Vem devagarzinho Du Mãe Ai eu acho melhor você jogar mais hein Duda Joga mais Du Te jogar mais E o meu ativador entupiu Que legal Entupiu Aqui tá saindo Eu acho que peraí Eu vou tentar mexer mais um pouco E cadê meu slime? Aqui Galerinha eu vou tentar pegar na mão Eu tenho uma slime mãe 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 eu tenho uma slime debaixo da Ai que bom do chão aqui Galerinha então Eu consegui ter uma slime Então desafio cumprido Tamo sujando a piscina da água A piscina da água A água da piscina Toda escala branca Estamos Mas ficou muito linda E ela ficou E ela ficou meio digli galerinha Ela só tá assim Meio durinha Se despedaçando Por conta de muito ativador Mas Eu vou pegar assim galerinha Porque tá derramando tudo Tudo Mas deu certo Deu certo Dentro da piscina Galerinha Uma slime Dentro da piscina Eu acho que é a primeira slime Que eu vejo De vídeo de piscina Que dá tipo Certo Assim De primeira né De primeira Embaixo da água Sempre as pessoas estão repetindo E a sua deu de primeira Vamos fazer mais uma? Vamos Tá certo Não é aquela slime né Sim mas ó Ela Tem uma cor Ela estica Ó Ela estica Ó Estica Não Não estica muito Não estica muito Hum Meu motivador Tampa ele Senão vai encher a água Né E gente Olha isso aqui Como eu botei lá perto Meio que sugou O negócio E olha aqui Não dá pra ver Mas Ó Vou tirar a tampinha aqui Pra vocês verem Olha isso aqui Entupiu O meu ativador Nossa Cadê? Pra isso aqui Vê Mostra pra eles aí Virou slime Dentro do ativador Ó A slime que saiu do ativador Aqui tem mais um peda de slime Não Não Cadê? Obrigada Galerinha É a primeira vez É a primeira vez que eu faço Um slime dentro da água E ela já Deu De primeiro Peraí Mãe Tá cheio de cola Aqui embaixo Tenta fazer o restante Ó Aqui Ó Aqui tem mais slime Mãe Eu vou enfiar Minha slime aqui dentro Pra ver se eu consigo pegar Ó Peguei mais um pontinho Um pontinho Um pouquinho Ó Aqui ó Galerinha Tem mais Duda E deu super certo Deu super Galerinha Ela tá assim mole Porque eu acabei de pôr ela Dentro da água De novo Então ela fica Opa Tá grotando É Duda É sua blusa Ó Galerinha Ela vai ficar se despedaçando Assim por alguns Por alguns Segundinhos Mas ó Ela já tá voltando ao normal Tá vendo? É porque eu botei ela Dentro da água De novo E eu já sujei A minha blusa de slime Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui ó Pra já não sujar mais Mãe O que que você acha De a gente fazer um outro teste? Você é um bicho Que a Duda morre de medo Galerinha Aqui onde a gente mora Parece um zoológico Não é verdade mãe? Passa gavião Pertinho E ó Ainda tem cola aqui Só que quando eu mexo É Ela se desvira de novo E O que que vocês acham Se a gente fazer outro teste? Vamos que eu quero fazer mais Galerinha Se vocês Vamos fazer uma meta Pra fazer mais de Um quilo de slime Debaixo da água Bom Eu quero que vocês deixem Trinta mil likes Eu acho que vai ser fácil Pra vocês Então Deixem Deixem Pra gente sujar a piscina da mamãe Não E pra gente também ter mais slime Debaixo da água Né galerinha Então Trinta mil likes Eu faço mais de um quilo De slime Debaixo da água E a nossa slime Eu tô mexendo com ela E ela ficou Bem legal Ela faz clique Eu vou mostrar pra vocês Não sei se dá pra escutar Mas ela faz Um pouquinho de clique Ela se estica Não Não se estica E ela também É elástica Mas para uma slime Debaixo da água Você arrasou Duda Galerinha Eu tô muito feliz De primeira A minha slime Deu certo Ela só tá Se despedaçando E caindo na água Né E bem Melequentinha Assim Mas saiu uma slime Duda Saiu uma slime De primeira De primeira galerinha Eu fiquei Isso que eu Meu Deus do céu Eu não acredito Porque deu de primeira Bom De certo que ela não tá muito boa Né galerinha Ela não estica Ela foge de mim também Não Ela Ó Ela não estica Eu ia falar Ó tô esticando Mas ela não estica Tanto que ela Ó Tá tão quebradiça Gente Meu Deus Tá fugindo Então galerinha Esse foi o vídeo Eu vou encerrar aqui rapidinho Porque eu vou ter que catar Toda essa minha slime Pra mostrar Eu consegui catar a minha slime Não fui toda Mas tudo bem Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no meu canal E tchau tchau Ah Também não esquece Me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês me assistem Tchau tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 E aí